DJ VR, o brabo Cat é tipo assim Mas ela passa o ano todo parecendo luz de fim de ano Ela passa o ano todo parecendo luz de fim de ano É que ela vive com a tchaca piscando, com a tchaca piscando, com a tchaca piscando Ela só anda com a tchaca piscando, com a tchaca luscando Ela vive com a tchaca piscando, com a tchaca piscando, com a tchaca piscando Ela só anda com a tchaca piscando, com a tchaca piscando, com a tchaca piscando Ela vive cateca piscando, cateca piscando, cateca piscando Ritminho de natal, olha como ela ta sapeca Ritminho de natal, olha como ela ta tapeca Não botou piscar na casa, botou piscar na xereca Ela ta piscando, a checa ela ta piscando A checa ela não botou piscar na casa, botou, 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 botou piscar na xereca Ela ta piscando, a checa ela ta piscando, a checa ela ta piscando, a checa ela ta piscando A checa botou luzinha de natal no meio, no meio, no meio, no meio da perereca DJ VR, o brabo Cat é tipo assim Mas ela passa o ano todo parecendo luz de fim de ano Ela passa o ano todo parecendo luz de fim de ano É que ela vive cateca piscando, cateca piscando, cateca piscando Ela só anda cateca piscando, cateca piscando, cateca aliscando Ela vive cateca piscando, cateca piscando, cateca piscando O ritminho de natal, olha como ela ta sapeca E de mim o de natal, olha como ela ta sapeca Não botou piscar na casa, botou piscar na xereca Não botou piscar na xereca Ela ta piscando, a checa ela ta piscando, a checa ela ta piscando A checa ela ta piscando, a checa ela ta piscando Ela tá piscando, a chica ela tá piscando A chica ela tá piscando, a chica ela tá piscando A chica botou luzinha de natal No meio, no meio, no meio, no meio da perereca Canal Funk Tô eu, porra, ao trem Em bica